Música 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 Pai meu Deus do céu, olha que abundância minha gente Música 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 Eu te dou um taparabu... Minha picheta, minha picheta Senão eu vou te dar uma lambida Pra sua luz, minha roupinha, pra bater, obrigado Agora tem a cametinha, senão abaixa com a coxinha É isso aí, minha povo Comigo não me meto Foi bem sambar gostoso Bem sambar com samba Então agora vai, agora vem Agora vai, agora pode Vai falar ou vai pra cá, o Silvio Santos vai falar Vai falar ou vai pra cá, vai lá rodando Vai lá rodando, agora o rock Vai lá chegar Agora, essa história de marido Não tá com nada Não tá com nada O negócio é palhaçada Não tá com nada O negócio é palhaçada Agora vem cá, só vai vai Agora, essa Não tá com nada Agora, agora não tá com nada Bota o nariz O negócio é O negócio é palhaçada Não tá com nada O negócio é de boi A rodando palhaço Essa é a coisa de roteiro, já foi, agora devagarinho, vamos quebrar o roteiro, é suigando Olha o palhaço, olha lá vem ele, no picadeiro Ele faz palhaçada, joga água com espiada, é muito maneiro, olha o palhaço No picadeiro, faz piada, molha a patéia, é muito maneiro, olha o palhaço Que viagem, tudo na Bahia, termina em sacanagem Não há no nariz desse palhaço, ele é vermelho e grande, ele até parece a ponta do levo da minha mãe Desce o levo, desce mais, agora eu quero ver, você é por trás, vai Desce palhaço, desce mais, agora eu quero ver, você é por trás Agora o negócio é o seguinte, se a Heloísa deu o título, eu não me medo Ela não escreveu, puta que pariu, ela não escreveu, puta que pariu, agora fodeu Onde é que tá? Está aqui, onde é que tá? Está aqui Onde é que tá? Está aqui, onde é que tá? Está aqui Minha mãe, sua Heloísa escreveu o movimento Descabelando nos ladrinhos de Barreto Praui, pera a atividade